Ok, então, novamente bom dia. Nessa aula de hoje a gente vai fazer a correção da lista 1. Bom, a lista 1 é basicamente montar o ambiente, né? Então não tem grande coisa a se fazer nela. E da lista 2, que aí sim a gente começa a ver um pouquinho mais de rasga, como se usa funções e tudo mais, né? Então deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Ok, então vocês devem estar vendo a minha tela agora. Vamos começar aqui pelo site da disciplina. Então lá no site da disciplina, na seção das datas importantes ali, tem a lista das tarefas semanais, né? Então a gente vai ter ali no total 10 listas, tá aqui a data que é anunciado vai ser, é previsto para ser liberado, e o prazo para entrega, e aqui o link para entrega. Como eu já cliquei nesses links, o que vai acabar acontecendo, eu vou clicar aqui, ele vai me levar para o Classroom, e ele já vai ter criado o meu repositório, né? Que é esse cara aqui. Então eu vou clicar nele aqui, ele já vai para a página do GitHub. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu abrir isso aqui de novo, em duas abas separadas, que aí já fica pronto para fazer as duas listas. Então tá aqui o repositório da primeira semana, né? Os exercícios da primeira semana, e aqui da segunda semana. Toda vez que a gente começar uma lista, ali embaixo, a gente vai ter o material de estudo para aquela semana, então tem aqui o conteúdo, né? E a playlist do YouTube com os vídeos que passam por aquele conteúdo. Então esse conteúdo você sempre vai ter que fazer um resumo, o resumo ele é limitado a 300 palavras, e esse resumo vai ser colocado de maneira pública, né? Na página da disciplina, para que outros alunos possam ler e tudo mais. E em seguida vem os exercícios. Os exercícios, eles vão ser divididos em dificuldade, né? Então aqui não está aparecendo, porque é a primeira lista, mas na segunda lista, se você for olhar o enunciado, cada exercício tem essas estrelinhas no início. Então, dependendo do número de estrelinhas, é a dificuldade para fazer aquele exercício. Claro, um três estrelas aqui da lista dois, vai ser meia estrela da lista quatro, da lista cinco, né? Então a dificuldade está aumentando com o tempo, que é natural. Então, vamos começar aqui para a lista um. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou copiar aqui o endereço desse repositório, e eu vou clonar. Então deixa eu criar um diretório aqui, e fazer as coisas aqui dentro. Então vou dar um git clone aqui, no endereço que eu tinha pegado ali do git, para a lista da semana um. Ok, depois do clone ele cria o diretório da lista aqui. E aqui dentro a gente tem alguns arquivos que são são criados automaticamente quando a gente cria um projeto usando o stack. Então você tem aqui o stack.yaml, que define, por exemplo, que versão do Haskell a gente vai querer usar, a gente tem o arquivo cabal que determina, por exemplo, quais as bibliotecas a gente quer importar, o que a gente quer usar. Mas o que importa mais para a gente aqui agora, é o source e o teste. Então se você for dentro de source, você vai ter ali o exercícios.uhs, que é o arquivo que a gente vai ter que trabalhar para fazer os testes passarem, os testes da lista passarem. Já os testes ficam dentro desse diretório test, dentro desse arquivo spec. Então como é que a gente roda os testes? Então no diretório raiz da nossa tarefa, a gente simplesmente faz stack test. Ele vai pegar, vai compilar os arquivos, vai rodar os testes, e aqui o que ele está dizendo para a gente, olha, o exercício 1 falhou, 2 falhou, todos falharam, porque a gente não implementou coisa nenhuma por enquanto. Então vamos começar com a implementação. Ah, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu sugiro que vocês abram o microfone, porque apesar de eu estar aberto aqui, eu não estou vendo a tela de vocês, estou compartilhando a tela inteira, estou no editor. Então se vocês quiserem perguntar, abram o microfone, que aí eu já volto para cá. Bom, vamos lá. Então vamos fazer a lista 1. Então deixa eu abrir o arquivo aqui. Exercícios HS da lista 1. Está aqui. Então, vocês sempre vão receber, mais ou menos com essa cara, os exercícios que vocês precisam fazer. as funções que vocês têm que implementar vão estar colocadas aqui, né, com um valor, ou um valor padrão, como é o caso aqui, ou com um undefined, né, e por exemplo, em algumas listas, você não vai nem conseguir compilar os testes para rodar sem, por exemplo, definir os tipos das funções. A gente vai chegar lá com o tempo. Por enquanto, esse aqui está rodando, mas está falhando, né. Então, se a gente abrir um terminal aqui, a gente viu que os testes estão ali, mas eles estão falhando, né. Então vamos começar a implementação. Então, exercício 1. Quantos segundos existem aqui em 42 minutos e 42 segundos? Esses primeiros exercícios, essa primeira lista, realmente eles são meio bobos, né. Então a gente só está interessado em saber se o ambiente está funcionando e tudo mais, né. Então, 42 minutos, aqui, vezes 60, mais 42. Se eu não cometi nenhum erro bobo aqui, a hora que eu rodar os testes novamente, esse cara deve ter passado. Então está aqui, ó. Exercício 1, ok. Ele passou. Beleza. Vamos para o exercício 2, então. Sabendo que uma milha equivale a 1.61 quilômetros, quantas milhas temos em 10 quilômetros. Eu dei uma olhada rapidinha em algumas entregas parciais de algumas pessoas que fizeram, teve gente que fez a conta ao contrário aqui, né. Então, ao invés de dar o valor que dá, dá o quê? Umas 6, 7 milhas, né, quando fizer a conta, estava dando o inverso disso, né. Então, a pessoa, ao invés de fazer 10 dividido por 1.61, fez o contrário. Então, vamos ver que, se eu não fiz o contrário aqui, rodar o teste de novo, salvei, vou rodar aqui. Beleza. Exercício 2, ok. O que eu sugiro que vocês façam durante as listas para facilitar a vida? Vão indo um a um e resolvendo os problemas que vão aparecendo conforme você vai compilando. E aí, depois, vocês vão recheando as funções com o que precisa dentro delas para que os testes passem. Tá? Eu acho que é o jeito mais tranquilo de se fazer. Aqui, em particular, eu não estou definindo as assinaturas de tipos porque, bom, não está sendo necessário, né. O ambiente não está precisando. mas é sempre uma boa... É sempre uma boa prática fazer esse tipo de coisa. Mas qual que é o tipo desse cara, né? Por exemplo, exercício 1. Qual que é o tipo desse cara? Vamos olhar o que os testes estão esperando. Então, se eu abrir o spec aqui e for ver, estão aqui os testes, né? Então, olha só o que os testes estão esperando. Olha, o exercício 1 está esperando que o valor de resultado seja 2.562. Ele não está dizendo aqui que precisa ser um double, que precisa ser um int, mas é um número inteiro, né. Então, é de boa prática, a gente define isso aqui. Esse cara aqui, o exercício 1, ele devolve um inteiro. É um pouco esquisito essa assinatura porque é um cara que não recebe nenhum parâmetro, né. Então, basicamente, ele está devolvendo uma constante. acho que alguém está chegando aqui, deixa eu permitir a entrada. Ok? Então, ele devolve uma constante. Então, na verdade, a lista 1 é toda assim, né. Então, acaba ficando um pouquinho esquisito. Bom, alteramos esse cara, colocamos a assinatura, vamos ver o 2. O 2, ele pede ali, ele devolve um número bem grande aqui, né, que é o número de ponto flutuante. Então, eu vou aqui supor que é do tipo double para ver se tudo funciona. Bom, exercício 1 e 2, parece que está ok. Vamos rodar os testes, ver se a gente não quebrou nada com isso. As assinaturas. Está lá. Está funcionando, né. O que que aconteceria se eu colocasse float aqui? Vamos rodar de novo. Nesse caso, não faz diferença nenhuma, né. Nesse caso, tudo passou. Acho que foi na lista 2 que teve um... Foi na lista 2 que a gente teve um problema de arredondamento e tal. Aí, depois, até o Matheus, o monitor, ele corrigiu o enunciado, né, para definir exatamente qual que é o tipo e tudo mais. Mas, nesse caso aqui, parece que não está acontecendo. Bom, exercício 3. Se você correr uma corrida de 10 quilômetros em 42 minutos e 42 segundos, quantos segundos você levou para correr cada milha? Então, a ideia que está acontecendo aqui é que a gente tente reaproveitar o que a gente já fez nos exercícios anteriores. Então, por exemplo, quantos segundos tem em 42 minutos e 42 segundos? Está aqui, o exercício 1 devolve para a gente. se uma milha equivale a 1.6 e 60 quilômetros, quantas milhas temos em 10 quilômetros? Então, o que a gente vai ter aqui é uma corrida de 10 quilômetros. Quantas milhas são? O exercício 2 diz para a gente. Quantos segundos são 42 minutos e 42 segundos? O exercício 1 diz para a gente. Então, quantos segundos você levou para correr cada milha? Então, basicamente, o resultado que a gente quer aqui é segundos por milha, né? Então, vamos ver quanto que dá isso. Então, 42 minutos e 42 segundos a gente sabe que é o exercício 1. Isso aqui dividido, isso aqui é um comentário, né? Então, a gente tem isso aqui em segundos. 10 quilômetros equivale a quantas milhas? Exercício 2. Então, um dividido por outro, né? Aí, agora ele começou a reclamar para a gente. Por que ele está reclamando para a gente? Ele está falando o seguinte, olha, o exercício 1, aqui, a função 1, devolve um inteiro. O 2, devolve um double. Você está tentando fazer a divisão de um número inteiro para um número que não é inteiro. Em outras linguagens, por exemplo, o C, Java, ele faz uma conversão automática dos tipos para a gente. Nesse caso aqui, ele não vai fazer essa conversão automática. A gente tem que ou fazer a conversão na mão, ou acertar os tipos para que as coisas passem a funcionar. Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui, existe uma função chamada fromIntegral. A função fromIntegral, ela vai fazer a conversão do número que está aqui, que é um número inteiro, para o tipo que é necessário do lado de fora, que é um tipo de ponto flutuante. Então, vamos ver se eu não cometi nenhum erro aqui na conta, vamos ver se esse teste passa. Tá lá, o exercício 3 passou. Mas eu ainda não estou contente com isso. Por que eu estou tendo que fazer essa conversão implícita e eu não queria fazer isso? E se eu declarasse o tipo do exercício 1 ao invés de ser int, se eu declarasse ele como, por exemplo, como double? Opa, se eu conseguir digitar um double. O que que aconteceria? Bom, agora que ele começou a reclamar, porque, olha, você está tentando converter um cara que você está dizendo que é inteiro, mas o exercício 1 não devolve inteiro. Então, eu posso tirar esse cara aqui e agora ele passa a funcionar. Será que os testes continuam a rodar? Então, vamos ver. Então, o stack test aqui continua funcionando. Então, o que que eu fiz aqui? Eu primeiro coloquei um tipo no exercício 1 aqui, que é um tipo que parecia fazer sentido, né? Eu só estou trabalhando com números inteiros, então, devolvi o número inteiro. Mais para baixo, eu precisei usar esse cara aqui não como número inteiro, como número de ponto flutuante. Fiz a conversão. Só que, se eu tivesse feito o tipo original aqui, como um tipo ponto flutuante, ele funcionaria. A mesma coisa deveria acontecer se eu fizesse isso, se eu simplesmente ignorasse o tipo. Ele continua funcionando. Por quê? Porque em Haskell ele faz tudo o que ele conseguir para tentar inferir os tipos automaticamente. O que que o compilador está olhando? Ele está olhando, bom, eu estou dividindo esse por esse. Esse cara aqui é double, porque eu disse que é double, então, esse aqui só pode ser do tipo double. Porque se você olhar o tipo da função divisão, então, deixa eu abrir aqui o GHCI. Então, para olhar o tipo de uma função, a gente usa, por que que não está escrevendo aqui? A gente usa esse carinha aqui, dois pontos T, do T de tipo, né? E o que a gente quer saber o tipo? Para saber o tipo, por exemplo, de uma função head, por exemplo, pega o primeiro elemento de uma lista, tem alguma coisa errada com a saída aqui. mas está aqui. O tipo da função head está aqui. Head é uma função que recebe uma lista de A e devolve um A. E o tipo da função barra? Bom, o tipo da função barra está aqui. Ele recebe um tipo fracionário, um outro tipo fracionário, dois do tipo A, e devolve um tipo fracionário igual. Então, por exemplo, mesmo que eu tentasse fazer aqui a mistura, por exemplo, esse cara aqui agora vai devolver float e esse aqui vai devolver double, na hora de dividir, ele ia reclamar. Porque ele ia falar, olha, você está tentando dividir um float para um double. Tudo bem que os dois são tipos fracionários, mas são tipos diferentes. E então, ele vai reclamar, ao contrário de outras linguagens. Então, isso é a primeira coisa a reparar em Haskell. Ele não faz conversão implícita com outras linguagens. Isso é muito importante para que seu código seja sempre correto e você não saia dividindo ou fazendo contas com coisas que não deveriam ser feitas. por outro lado, isso enche um pouco o saco, porque coisas que a gente está acostumado com outras linguagens para fazer conversão automática, ele não faz. Então, é ali um equilíbrio que tem que encontrar entre facilidade de programação e a segurança que você quer que a linguagem te traga. Bom, então, na situação do exercício anterior, qual que é a sua velocidade média em milhas por hora? Bom, esse exercício 3, a gente tinha segundos por milha. Então, basicamente, o que a gente quer nesse cara aqui é milhas por hora, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é inverter. Ali está tempo por distância, a gente quer distância por tempo. Então, é o inverso, né? 1 dividido por exercício 3. Isso aqui vai dar para a gente milhas por segundo. Só que, no segundo, a gente tem ali 3.600, né? 1 hora, desculpa, a gente tem 3.600 segundos. Então, se fizer isso, se eu não fiz a conta errada, a gente deve, no exercício 4, deve passar. Então, vamos olhar aqui, voltar para o terminal, mudar os testes. Tá lá, exercício 4 passou. Muito bem. Sobrou o exercício 5. Exercício 5, também, a aritmética simples, né? Suponha que o preço de venda de um livro é 24,95. As livrarias pagam 40% de desconto, ou seja, pagam só 60%. Frete custa 3 reais para a primeira cópia, 75 centavos para cada cópia adicional. Qual é o custo total para comprar 60 cópias? Então, de novo aqui, é algo que a gente gostaria de fazer uma função que recebe o valor para o livro, o valor da primeira unidade e tal, mas essa primeira lista não é essa a ideia, né? A primeira lista aqui é, na verdade, simplesmente a gente montar o ambiente e fazer as coisas funcionarem. Então, se o livro é 24,95, a livraria paga 40%, esse valor vezes 60%. O frete custa 3 reais para a primeira cópia, então, só vou botar aqui 3 reais para a primeira cópia, mais 75 centavos para cada cópia adicional. A livraria que é comprar 60, então, basicamente, é 60 vezes 24,95 vezes 6. Esse aqui é o preço de compra dos livros. mais 3 reais pela primeira cópia do livro, mais 0,75 vezes 59, as demais cópias. Então, se eu vier aqui e rodar, deve funcionar. Beleza. Então, a primeira lista é isso, não tem muito segredo. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Comentários? Não? Então, tá bom. Então, vamos para a lista 2. Então, eu já tinha aberto o repositório da lista 2 aqui, vou clonar, como eu fiz antes, então, abro o repositório, venho aqui no code, copio a URL, vou colocar no mesmo diretório, que a gente já tinha antes. está aqui. Do lado, então, tem aqui os dois, as duas listras nesse diretório, então, eu quero aqui semana 2, e aí pode ver que ele tem aquela mesma estrutura que a gente tinha antes, né? A gente tem o stack.aml, que diz qual que é a versão do RASC que a gente está usando, a gente tem o source, que tem o arquivo que a gente precisa preencher, a gente tem o teste, que tem os testes unitários que a gente quer trabalhar e por aí vai, né? Então, vamos começar com o source. Aqui. Então, primeira coisa, eu vou voltar lá no terminal e vou tentar rodar os testes. Vamos ver o que acontece. Olha só, ele já começou aqui xingando um monte de coisa, então, vamos pela ordem, né? Deixa eu ver se eu acho o primeiro erro aqui. Primeiro erro. Ele está falando, ó, no teste, na linha 189, ou na 36, tem um tipo que é ambíguo. O que quer dizer que é o tipo ambíguo? O compilador, ele tentou determinar qual que é o tipo de alguma coisa, mas, depois de fazer todas as, toda a inferência que ele era capaz, ele não sabe dizer, porque tem mais um tipo que poderia ser utilizado ali. então, nesses casos, o que a gente precisa fazer é colocar os tipos das funções, né? Nesse caso, é o tipo dessa função procura 6, né? Que ele não está conseguindo resolver. Então, vamos colocar o tipo dessa função lá. Então, está aqui, cadê a função procura 6? Ela está aqui. Aqui tem uma conferência, né? Tem um pedaço subenunciado para a gente ver. Então, faz uma função procura 6 que retorne todos os números entre 0 e 999, cuja soma dos dígitos é 6. Então, vamos definir o tipo desse cara. Procura 6, ela devolve uma lista com todos os números de 0 a 999, cuja soma dos dígitos é 6. Então, eu estou supondo aqui que seja um inteiro, né? Salvei. Vamos tentar rodar os testes de novo, e espero que agora todos os testes passem, né? Quer dizer, passem não. Falem, né? Mas que a compilação passe. Olha lá, era o que a gente estava querendo. Todos os testes estão falhando, mas pelo menos ele está conseguindo compilar. Então, vamos começar. Vamos começar pelo multiplicar. Aqui no início do arquivo a gente tem uma função multiplicar, então vamos ver o enunciado. Multiplicar recebe dois valores inteiros e retorna o produto do primeiro pelo segundo. então isso aqui está fácil, né? X e Y devolve X vezes Y. Qual que é o tipo de multiplicar? A gente sabe que são números inteiros. Então, vou colocar aqui como sendo inteiros, né? Mais para frente a gente vai ver que tem outros tipos de inteiros que não são só int e tem classes de tipos, mas para a lista 2 isso aqui é o suficiente. Recebe dois inteiros e devolve um terceiro. O que que quer dizer essas setinhas que eu estou colocando aqui? vocês vão ver mais para frente que essa anotação de setas ela faz todo sentido quando a gente começar a falar de aplicação parcial de funções, currying, coisas desse tipo. Por enquanto, a gente vai ler isso da seguinte maneira. Multiplicar é uma função do tipo, esses dois pontos, dois pontos, a gente lê do tipo, que recebe um inteiro, um outro inteiro e devolve um inteiro. Então basicamente o último tipo é o tipo do retorno e os tipos intermediários aqui são os tipos dos parâmetros. Deixa eu abrir aqui a sala, acho que chegou alguém pelo menos fez um barulho aqui. Ok. Feito isso, vamos rodar o teste, vamos ver o que acontece, se o primeiro teste passa. Então a gente tinha lá 55 testes falhando de 55 no total. A hora que eu rodar esse cara, 51 de 55. Então 4 passaram, então se a gente olhar aqui o início, cada início está aqui. Multiplicar passou, tudo certo. Vamos para o próximo. Então, uma função complementar que recebe e retorna. A linguagem preferida de nome é Haskell. Considera a operação de concatenação. Então ele já dá aqui a dica para a gente que a gente pode usar esse mais mais aqui para fazer o que a gente precisa. Então, função complementar complementar. Ela recebe um nome. Um nome é do tipo String. E ela devolve o quê? Também devolve um texto, né, que é um String. Então, String. E o texto que devolve é a linguagem preferida B. E aí a gente tem que concatenar o nome. Então, fecha String, mais mais, nome, é Haskell. se eu não cometer nenhum erro de digitação aqui, a hora que eu vou dar o teste, a gente tem que conseguir diminuir o número de testes falhando ali. Então, vamos rodar. 47,55. Então, vamos ver aqui o erro, no próximo. Está aqui. Cumprimentar, passaram todos os testes. Agora, a função velocidade, né, Então, vamos ver o que que esse exercício quer. A função velocidade que recebe uma distância em quilômetros e a quantidade de horas que ela levou para ser percorrida, ambos do tipo double, então aqui ele já está dizendo para a gente o tipo, retorna String, e isso equivale a tantos quilômetros por hora. Então, vamos lá. Velocidade, recebe double, recebe double, e devolve o quê? Uma String. Está aqui. Então, vamos lá. Velocidade, então tem aqui a distância e o tempo, e eu tenho que devolver uma String, que é isso equivale a, eu tenho que colocar alguma coisa aqui para concatenar, a gente vai ver o que que é. E aí, se eu não me engano, esse enunciado, ele tinha um probleminha na, aqui ele espera quilômetros, né, deixa eu ver aqui. ele nem fala aqui porque ele está com o Define, mas acho que ele estava esperando quilômetros. Vou colocar igual está aqui e aí a gente conserta, se eu for o caso. Ok. Agora aqui eu preciso fazer a conta, né? Qual que é a conta que eu quero? Quilômetros por hora, eu recebo a distância e o tempo basta dividir um por outro. então, distância dividido pelo tempo. Isso aqui continua sem funcionar por quê? Porque agora eu estou tentando concatenar essa primeira parte com, que é uma String, com uma outra coisa que é Double dividido por Double, isso aqui é um Double, né, então eu tento concatenar um String com um Double e depois concatenar o resultado com um String. E aqui o que ele está falando é, olha, você não pode fazer isso, os tipos não batem, você tem que fazer uma conversão. Então, uma das coisas que a gente vai fazer aqui é usar essa função Show. A função Show, ela pega elementos, né, valores do tipo, da classe de tipos Show, a gente vai ver mais para frente o que significa pertencer uma classe de tipo, mas basicamente ele pega um valor e devolve para você a representação desse valor como uma String, tá? Então, alguns de vocês até comentaram lá no Discord, poxa, quando eu estou fazendo o Show de uma String ele vem com aspas. Sim, porque na verdade a gente está pegando a representação de uma String como seria, por exemplo, em Rasco. Existe o contrário do Show, que é o Read, que a gente vai ver mais para frente, que serve para você ler uma representação do valor que foi gerada com o Show e transformar de volta um valor em Rasco, né? Então, não é bem uma serialização, mas é uma serialização precária, vamos dizer assim, de valores. Então, vamos rodar nossos testes, vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, cadê, 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 cadê? Está aqui. Então, a gente tem aqui dois problemas. Primeiro problema, a minha implementação, ela está devolvendo Km por hora. O que ele estava esperando era quilômetros por hora. essa impressão aqui é por causa do teste, né? O teste não está imprimindo o texto corretamente. É que você não leu a errata dos exercícios. É, então, eu estou fazendo pelo comentário do código, que não foi corrigido. Mas na errata está lá, corrigido, né? Então, vamos corrigir esse problema. Outro problema que está acontecendo aqui é esse aqui, olha, do valor. Note que o valor que o teste estava esperando era um valor com uma precisão mais baixa. e aí o meu está devolvendo até um valor que parece razoável, né? 16,536, 16,5354, né? Então, parece uma aproximação. Mas tem muito mais a precisão do que o teste estava esperando. Então, como o Fabrício comentou, a gente fez uma errata dos exercícios. Isso acabou não sendo atualizado aqui no código, mas se você vier no Readme aqui dos exercícios, cadê aqui? Ele avisa que, olha, não, é para escrever quilômetros, não, KM, né? E o tipo é para ser do tipo float. A gente acabou avisando no Discord isso, mas teve pessoas que acabaram deixando passar e talvez tenham apanhar. Aliás, eu vi que alguém teve esse problema ontem de noite mesmo no Discord, né? Então, vamos consertar aqui. Ele está esperando quilômetros com K, depois vou puxar, dar um puxão de orelha no Matheus, quilômetro não é com K, é com Q, para corrigir aqui para o teste passar. Então, primeira coisa aqui é quilômetros, opa, quilômetros, é assim que está escrito, Quilômetros, ok, e alterar para ser double, né? para que a precisão fique correta. Então, vamos ver, se eu não cometi nenhum erro bobo lá, esse teste agora deve passar. Está lá, mais um teste que passou. Tá? Próximo, multiset, vamos ver do que se trata esse cara. função multiset, N, que retorna true, caso a entrada seja um múltiplo de 7, e falso, caso contrário. Então, primeira coisa, qual que é o tipo dessa função multiset? Bom, ela recebe, tem que ser um número inteiro, né? porque para falar em múltiplos de 7 ou não, a gente só faz sentido se a gente está falando em números inteiros, ela recebe o número inteiro. O que que essa função devolve? True ou false? Então, ela vai devolver um cara do tipo booleano, né? Então, o tipo está resolvido. Então, o multiset recebe, só para unificar aqui, aqui está x, vamos colocar n, que é igual a anunciado, recebe um n e devolve se é múltiplo ou não. Quando a gente sabe se é múltiplo de 7, a gente pega o resto da divisão do número, né? Que a gente recebeu por 7 e vê se é igual a 0. Então, existe uma função aqui que é a rem, então, rem, o resto da divisão de n por 7 tem que ser igual a 0. Se for igual a 0, verdadeiro, então é múltiplo de 7. Se não, vai ser diferente de 0, vai ser falso. Ok. O que que acontece com essa função aqui? Em geral, tem algumas funções que fazem mais sentido, fazem mais sentido não, mas a gente está mais acostumado a usar elas em notação infixa e não em notação prefixa como está colocado aqui. Você pode pegar qualquer função e, por exemplo, a função Ray não é nenhuma função especial e chamar ela de modo infixo colocando entre acentos graves, né? Ou crase, né? Então, isso é a mesma coisa que eu escrevi antes. A função Ren vai ser chamada com o primeiro parâmetro n e o segundo parâmetro 7. Agora, a notação infixa. E aí, vai comparar o resultado com 0 e aí a gente sabe se é múltiplo de 7 ou não. Então, vamos rodar os testes, ver se passou esse cara. então, cadê? Tá lá. Múltiplo de 7 passaram todos. Tá? E aqui vale um outro comentário. Se vocês forem olhar, deixa eu voltar para o GHCI aqui. se vocês forem olhar, existem duas funções interessantes. Eu acho que isso está no integral. a gente tem o quociente e o remainder, resto, em inglês. Então, o quociente e o remainder, que é para a divisão inteira e para o resto da divisão inteira. Mas, a gente também tem o div e o mod, que é divisão inteira também, e o resto da divisão mod, o resto da divisão inteira. E a gente tem também as versões que calculam os dois ao mesmo tempo, né? Você passa o dividendo, o divisor, redevolve o quociente e o resto, e aqui, passa o dividendo, o divisor, e ele redevolve também o quociente e o resto. Por que que a gente tem duas versões de dividir e pegar o resto? Isso é uma... Isso é uma discussão que algumas linguagens, elas simplesmente, elas escolhem uma forma ou a outra, mas, basicamente, é o seguinte. Linguagens, por exemplo, C, o resto da divisão, a divisão inteira, são sempre arredondadas em direção a zero. Quando você está trabalhando com números positivos, em direção positivos, tanto faz, divisão para zero, com arredondamento em direção para zero, funciona bem e tudo mais. O problema, ele aparece quando você está trabalhando com números negativos. Se você está arredondando em direção a zero, então, para números positivos, você está arredondando, vamos dizer assim, em direção a zero, ou seja, você está arredondando para a esquerda, vamos chamar assim, na linha dos números, e para números negativos, você está arredondando para a direita. Então, a direção do arredondamento não é a mesma. E, matematicamente, isso não é muito bonito, né? Então, tem algumas outras linguagens que, ao invés de fazer um arredondamento que cada hora vai para um lado, elas arredondam sempre para menos infinito. Então, se você está num número positivo e você arredonda para menos infinito, é a mesma coisa que você arredondar em direção a zero, não mudou nada. Por outro lado, se você está em um número negativo e você arredonda em direção a menos infinito, a direção é diferente de arredondar em direção a zero. A diferença entre essas funções aqui é justamente essa. uma arredonda em direção a zero e outra arredonda em direção a menos infinito. Como aqui a gente está trabalhando com números, basicamente, os testes só estão trabalhando com números positivos, não faz tanta diferença. Mas é importante que vocês saibam que existem esses dois caras para que vocês não misturem. Por exemplo, ah, eu vou fazer uma conta, então eu uso o COT junto com o MOD, ou uso o DIV junto com o REM. E isso pode dar alguns erros na hora de você fazer os cálculos por causa desse diferente arredondamento. Então, fiquem com essa pulga atrás da orelha. Bom, próximo exercício. A função soma é múltiplo 7, recebe dois valores inteiros e devolve se a soma dos dois valores é múltiplo de 7. Isso aqui é fácil, né? Então, qual que é o tipo desse cara? Ele devolve dois inteiros, então inteiro e inteiro, e devolve o quê? Se a soma é múltiplo de 7, então devolve um booleano também. Então, basicamente, o que eu vou fazer é somar A com B e chamar a função que a gente acabou de criar, multi 7. Então, o que eu estou fazendo aqui? É uma função que recebe dois parâmetros, devolve um booleano, soma os dois parâmetros, verifica se é múltiplo de 7 e devolve o valor ali, né? Então, vamos rodar os testes e daqui a pouco eu vou mexer nessa função de novo um pouquinho. Vamos ver se a função passa, primeira coisa, né? Então, passou, essa implementação está ok. Aqui é mais uma questão de estilo e nem tanto mudança de de como o código está funcionando. Em geral, em Haskell, a gente não gosta de parênteses, a gente quer sumir com todos os parênteses que forem possíveis. E um dos truques para fazer isso é usar esse carinha aqui, esse cifrão aqui. O que o cifrão é? O que ele significa? Ele é alguma coisa da sintaxe, do rasgo? Não, ele é uma função. Ele é uma função normal, só o nome que é um pouquinho diferente, que é uma função que tem o nome cifrão, mas se você olhar o tipo dele, vamos olhar o tipo do cifrão. Olha o tipo dele aqui. O cifrão é uma função que recebe uma função, a gente vai ver depois o que isso significa exatamente, um valor A, que é do tipo de entrada da função e devolve um valor B. Então, basicamente, o que ele faz é, ele recebe dois parâmetros, uma função e um valor, aplica a função nesse valor e devolve o resultado que a função te devolveu. O que a gente quer fazer aqui? Eu tenho, opa, esse exercício errado, eu tenho uma função que é múltiplo de 7 e eu quero aplicar a função múltiplo de 7 ao valor A mais B. Então, eu vou botar o cifrão e isso aqui continua funcionando. Não mudou nada. Então, eu estou pegando uma função que é o primeiro parâmetro e aplicando o valor que vem em seguida. Então, por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque agora eu posso tirar esses parênteses. Veja, a precedência do cifrão é muito baixa. Ele vai rodar tudo o que tem depois dele e, eventualmente, que tiver antes dele antes de fazer a aplicação da função que ele recebeu como parâmetro. Então, com isso, a gente consegue fazer esse truque de chamar uma função sem colocar os parênteses aqui no caso dos parâmetros. Vamos ver se eu não quebrei nada. Vou dar o stress aqui de novo. Vocês vão ver que nos códigos que a gente vai começar a desenvolver nas próximas semanas, a gente vai usar o cifrão mais e mais, porque o código começa a ficar mais elaborado e aí, conforme a gente vai tirando os parênteses, a gente acaba limpando o código. A princípio, isso pode parecer um pouco confuso, porque, provavelmente, boa parte das linguagens que vocês estão acostumados até hoje, para chamar a função, o uso do parênteses é obrigatório. Independente se tem parâmetro ou não, mesmo que a função não tenha parâmetro, você tem que colocar os parênteses lá. Em rascal não é assim, a gente só usa parênteses em duas situações. Uma situação é para definir precedência de avaliação, como a gente tinha feito antes aqui, e a outra é para usar tuplas. A gente, acho que a gente vai usar uma tupla em algum desses exercícios daqui a pouquinho. Que você usa os parênteses para definir as tuplas. Fora isso, os parênteses não são necessários. Tá? Então, próximo. Faça uma função, está no intervalo. Pessoal, dúvidas, por favor, gritem aí. Então, faça uma função, está no intervalo, a, b e c, que recebe três inteiros e decida se a está contido no intervalo fechado entre o b e o c. A soma que o b é sempre menor do que o c. Então, tá bom. Então, vamos definir aqui o tipo da nossa função. Está no intervalo, é uma função que recebe três inteiros. então, inteiro, 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 inteiro. E o que que ela devolve? Um verdadeiro ou falso dizendo se o a está entre b e c. Então, novamente aqui, um booleano. Então, a tem que ser maior ou igual a b, e o a tem que ser menor ou igual ao c. A função é bem simples, né? Ela mostra aqui para a gente só o uso do e, né? Só para fazer uma brincadeira aqui, da mesma maneira que eu usou uma função agora há pouco da maneira infixa, eu tenho aqui uma função que é fixa e eu quero usar ela de maneira prefixa, né? Também dá para fazer isso. Só vamos rodar o teste e ver se ele está passando e aí depois em seguida a gente faz essa mudança só para mostrar como é que é. O código vai ficar mais feio, mas é só para mostrar como que isso funciona. Cadê? Está aqui. Então, nossos testes estão passando, então a nossa implementação está ok. Como é que eu faço isso para usar anotação infixa? A gente coloca aqui nesse caso em parênteses. Então, a gente faz isso aqui, ó. nesse caso a gente vai precisar usar os parênteses. Pronto. Então, aquela função que eu estava usando em anotação infixa, agora estou usando em anotação prefixa. Ah, eu posso fazer isso com soma também? Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, 5 mais 3, que é o que a gente está acostumado a escrever, evaluate aqui, 8. Eu posso chamar a soma de conotação infixa? Eu também posso. Coloca mais 5, 3. Agora que eu vou mudar aqui só para o valor mudar ali embaixo para a gente ver que rodou, né? Vou falar 5 mais 4. É a mesma coisa. Então, todas as funções, a gente tem a opção de fazer ela de maneira infixa ou prefixa, depende ali do caso, né? Às vezes é útil fazer de um jeito ou de outro. Então, deixa eu voltar esse projeto que estava antes porque fica mais legível. Ok. Próximo. Próxima função, todos no intervalo, lista de int, 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 bo, que determina se todos os números da primeira lista estão no intervalo descrito pelo segundo e terceiro argumento. Aqui o enunciado foi bonzinho com a gente, ele deu os tipos para a gente, né? Então, vamos aproveitar. o tipo aqui é inteiro, 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 bom. E eu quero saber se todos os elementos da primeira lista estão dentro do intervalo. Existem algumas maneiras que a gente vai ver mais para frente usando listComprehensions, a gente já viu, né? Eu vou fazer uma versão dessa aqui também. Mas vou fazer duas versões aqui. Uma versão recursiva e uma versão usando listComprehensions. Mais para frente, quando a gente olhar funções de alta ordem, a gente vai ver mais uma maneira de fazer isso que é usando filters, tá? Como nessa aula específica a gente ainda não chegou nos filters, eu não vou usar. Mas, mais para frente daria para usar. Eu vou botar a implementação aqui para mostrar, mas não vai sair a implementação que eu vou deixar. Vamos começar com a versão recursiva, que é a versão mais, vamos dizer assim, mais básica que a gente poderia fazer. Então, eu quero verificar se todos os elementos de uma lista estão dentro do intervalo. Se eu tiver um elemento da lista para verificar, eu já tenho uma função que verifica se está no intervalo ou não, que é essa função que está aqui. Então, eu consigo usar aquela função. Então, o que eu quero chegar no final das contas? Eu quero pegar um elemento da minha lista aqui que chama S, vou chamar aqui de A para um elemento, e verificar se está no intervalo o A B e C. É isso que eu quero fazer. Mas eu quero fazer isso para todos os As que estão dentro da minha lista. Só que aqui eu tenho uma lista. Como é que eu faço para pegar o primeiro elemento de uma lista? Bom, a gente tem até a função head que pega o primeiro elemento de uma lista. mas tem uma maneira mais elegante que é o seguinte, é a gente usar o pattern match. Então, se a gente fizer isso aqui, olha, na nossa chamada de função, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o casamento de padrão de uma lista com isso aqui. Ele vai olhar, bom, o primeiro parâmetro é uma lista. Eu vou pegar o primeiro elemento dessa lista e colocar aqui e o que sobrar da lista e colocar no As. Esse cara tem o primeiro elemento e esses caras aqui tem o resto dos elementos. Eu fiz um barulho aqui no chat. Tá, o Pedro está comentando sobre o cifrão. Beleza, vamos voltar aqui. E aí eu consigo chamar a minha função aqui. Estado intervalo A, B e C. Só que eu não quero só ver se o primeiro elemento da lista, o A, está presente. Eu quero ver se todos os elementos da lista estão presentes. Então, eu vou fazer aqui uma chamada recursiva. Então, todos os elementos estão no intervalo se o elemento A está no intervalo e todos os que restaram do As, que é a lista assim, o primeiro elemento, também estão no intervalo entre B e C. Parece que está ok, né? Então, pego o primeiro elemento, peço se está no intervalo e pego o que restou e faço uma chamada recursiva. Esse cara aqui está incompleto. Se eu rodar, ele vai dar pau. Por que que ele vai dar pau? O que que acontece, por exemplo, quando eu chegar no final da lista? No final da lista, ele vai pegar o último elemento, vai colocar o em A e o As vai ser uma lista vazia. Aí ele vai fazer uma chamada recursiva nova aqui. Quando ele fizer a chamada recursiva nova, ele vai tentar quebrar a lista em primeiro elemento e resto, só que não tem primeiro elemento. Ele vai dar um erro numa hora de executar. Vamos até rodar isso aqui para ver o que acontece. Olha só, alguns falharam, outros passaram. Por que que uns passaram e outros falharam? Veja só o que que está acontecendo. Nesse caso aqui, específico, ele procurou pelo primeiro elemento sendo 1. 1 está na lista aqui? Está no intervalo 3 e 7? Não, não está. Falso. Deu falso e qualquer coisa, ele nem fez a chamada recursiva. Porque já deu falso, não precisa rodar o resto para saber que o resultado final é falso. Então, a gente tem esse caso aqui, né? A gente tem casos que passam e casos que não passam. Então, vamos corrigir. Estão todos no intervalo. Está uma lista vazia? Por definição, uma lista vazia não tem elemento nenhum. Então, por definição, todos os elementos de uma lista vazia estão no intervalo. vocês veem aqui que o meu ambiente aqui, ele já está até sugerindo para eu usar um fold. O fold a gente vai ver na lista seguinte, que é uma função de alta ordem que eu comentei e tal, que a gente pode resolver esse problema e simplificar a implementação. Quando a gente ainda não viu o fold, deixa a implementação desse jeito aqui do jeito que está. Então, vamos ver agora se os testes passam. passaram todos os testes. Então, essa é a primeira implementação. Vamos ver agora uma segunda implementação que é um pouco mais... Emílio, só uma coisinha. Tem uma pergunta aqui do Felipe no chat. Ele quer que você explique um pouco a versão The Sugar da lista, né? Ele está chamando aqui operador dois pontos. Ah, ok. Posso explicar. Então, vamos lá. Deixa eu só descomentar esse cara aqui para... para... um sintaxe coloquei. Quando a gente cria uma lista, vamos colocar uma lista aqui. Essa lista aqui... Uma lista com quatro elementos. Se eu avaliar aqui, ele vai imprimir aqui. Está aqui a lista com os quatro elementos. Essa versão aqui da lista que eu escrevi, ela é simplesmente uma versão que é conveniente para a gente escrever quando está escrevendo um código. Para o compilador, essa lista aqui não é, na verdade, exatamente isso aqui. Isso aqui vai ser reescrito. Como é que isso aqui vai ser reescrito? Isso aqui vai ser reescrito da seguinte maneira. Um, dois pontos, dois. Dois pontos, três. Dois pontos, quatro. Dois pontos. Esse cara aqui que indica uma lista vazia, né? Então, se eu avaliar esse cara aqui, o resultado vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa. Então, o que que está acontecendo? O compilador, quando ele encontra alguma coisa desse jeito, ele converte para algo parecido com isso. Esse operador, dois pontos, é chamado operador cons. O nome vem lá do Lisp, de uma outra linguagem funcional. Essa sim, que amo os parênteses. que é basicamente o seguinte. Cons de construtor, eu quero construir uma lista. A associatividade do cons é a direita. Então, a primeira coisa que ele vai rodar é isso. Eu tenho uma lista vazia, que não tem nada, né? Eu vou pegar e concatenar nessa lista o quatro. Então, o resultado desse cara é uma lista que tem o quatro dentro. Que a gente escreveria aqui dessa outra maneira, né? Simplesmente assim, né? Quatro. Aí, o resultado dessa lista, eu vou concatenar, ou seja, eu vou fazer o cons com o três. Vou colocar o três no início dessa lista. O resultado que eu tenho é três, quatro. O resultado, agora eu vou colocar o dois na frente. O resultado, dois, três, quatro. E por aí vai, né? Fica um, dois, três e quatro. O que a gente tinha originalmente. Então, isso aqui, isso aqui, é exatamente a mesma coisa. Tá? Então, aquilo lá é simplesmente um açúcar sintático, né? Porque é conveniente para nós escrever desse jeito. Mas é a mesma coisa de escrever isso aqui. O que acontece quando eu escrevo isso aqui? Então, se eu for olhar o tipo do dois pontos, o dois pontos é um cara que recebe um valor e uma lista daquele valor. E ele coloca, ele te devolve uma lista nova que tem aquele valor no início da lista. Lembre-se, listas em rasgo e nas linguagens funcionais em geral são listas ligadas. Então, você colocar um valor no início da lista é muito barato. Você coloca o valor lá, altera um, dois ponteiros e está resolvido. Por outro lado, se eu quisesse, por exemplo, pegar o último elemento da lista, isso aqui é uma lista ligada. Então, eu teria que percorrer a lista inteira para chegar até o final. Então, isso seria um pouquinho mais caro. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando esse fato de que a lista é uma lista ligada e eu estou fazendo o casamento de padrão, o pattern match para pegar o primeiro valor da lista e o restante da lista aqui. O que eu estou fazendo simplesmente é eu poderia ter feito isso aqui. A mesma coisa escrita de uma maneira diferente. Dois, três, quatro. O que ele vai fazer é, pega o primeiro elemento da lista casa aqui a variável A com o valor 1 e a variável AS com o valor 2, 3, 4 que é a lista que sobrou. Tá? Deixa eu voltar aqui no chat. Respondi a pergunta? É, respondeu sim, professor. Ficou bem claro. Mas, então, como o dois pontos ele recebe um tipo e retorna uma lista desse tipo, é porque no vídeo você falou que geralmente variáveis são letras e listas são letras seguidas de S. Isso. Na verdade, ele não pega pelo nome. Eu poderia chamar do que eu quisesse isso. Sim, eu poderia chamar do que eu quisesse. Eu poderia chamar aqui de Xisto e aqui Malela. Continuaria funcionando. O nome pouco importa. Ok. É simplesmente uma convenção que a gente usa para que quando você bate o olho você já saiba ah, isso aqui se trata de um elemento da lista e isso aqui se trata da lista propriamente dita. E essa convenção vai um pouco além. Se você tem listas de listas, por exemplo, você vai colocando S conforme o número de listas alinhadas que você tem. Então, é simplesmente uma convenção. Você pode chamar do que quiser. E como que o programa ele não ele não assume que o A é uma lista também? Ah, por causa do tipo do CONS, exatamente. Então, ele sabe que a entrada é uma lista de inteiros. Na hora que eu estou usando o CONS ele sabe que isso aqui tem que ser inteiro e isso aqui tem que ser uma lista de inteiros obrigatoriamente. Entendi. Não tem outra escolha. Beleza. Tá bom? Muito claro. Muito obrigado, professor. Nada. Professor, o parênteses aí é mandatório? Aqui é obrigatório, sim. Porque senão ele não vai saber fazer o pattern matching. Aliás, isso é uma coisa que me incomoda bastante, esse parênteses. Não só no caso de listas, mas, por exemplo, quando vocês estiverem estudando tipos algébricos o parênteses tem que estar lá. Então, não tem jeito. Ah, beleza. Eu tive um pouco de problema com parênteses, professor, nessa lista para jogar justamente funções como entrada para outras funções, como parâmetro de outras funções. O parênteses, então, ele retorna só o último tipo daquela função. Porque ele estava reclamando justamente, tipo, eu tinha uma função, acho que era justamente essa daí que eu estava trabalhando. E eu tentava jogar o está no intervalo como parâmetro da função todos no intervalo. Ele reclamava, ah, não, você não pode dar um int, um int int bull num negócio que é só um int. Tá, não. É que aqui a gente está os tipos não vão bater, né? Você vai ter que fazer um certo exercício para fazer os tipos encaixarem. Mas, em geral, quando você passa um parâmetro com função, isso é assunto da aula quando a gente fala de funções de alta ordem, né? Então, se você tem uma função f aqui que recebe uma função, a gente coloca, em geral, entre parênteses, né? Então, por exemplo, essa aqui é a assinatura do cifrão que a gente viu agora há pouco. E o cifrão, basicamente é isso. F recebe uma, deixa eu chamar aqui de full, né? F e V e devolve F de V. Então, esse cara aqui é a implementação do cifrão, é exatamente a implementação do cifrão. E aqui ele, a gente coloca entre parênteses, para ficar claro que aqui a gente está tratando de uma função que é um único parâmetro e não dois parâmetros, por exemplo. Seria desse jeito. No final das contas, vocês vão ver que é a mesma coisa. Não faz diferença. Mas, por clareza, a gente tipicamente põe esse parênteses aqui. Mas isso é assunto da outra aula, quando a gente falar de funções de alta ordem. A gente chega lá. Tá. Mais perguntas? Ou posso continuar? Então, eu tinha prometido uma segunda implementação desse cara, né? Então, vamos fazer uma segunda implementação. Essa segunda implementação, ela não vai fazer a versão recursiva, vai fazer a mesma coisa usando a list comprehension. Então, tem aqui a minha lista AS, eu tenho o B e tenho o C. Como que a gente faz isso com list comprehension? A list comprehension, ela tem algumas partes. Ela fica, a sintaxe dela é com esses colchetes. Do lado esquerdo, são os valores que eu quero devolver. Do lado direito, a gente tem a parte que gera os elementos e um filtro. Então, eu quero todos os que estão no intervalo da primeira lista, na verdade, eu quero todos os elementos desse cara que são tão dentro do intervalo que eu defini. E quais são os caras? Bom, a lista de entrada é o AS. Vou colocar aqui. A, AS. só que eu tenho todos os elementos. Então, se eu rodar esse cara aqui, do jeito que está, ele está querendo um booleano como resposta, então eu vou ter que fazer mais coisas para continuar. Vai ter jeito de rodar isso temporariamente, mas posso rodar aqui, né? Vou fazer o seguinte. Vou ver o que eu quero. Define aqui. e vou colocar o seguinte. Eu tenho aqui uma lista. Os homens dos nomes estão lá. A, que vem de AS. Então, o AS eu vou substituir para uma lista qualquer aqui. Então, se eu rodar isso, qual que é o resultado? São todos os AS vindos dessa lista. Então, a hora que eu avaliar, um, dois, três, quatro. é uma surpresa até aí. Só que agora, eu posso colocar um filtro nessa lista. Por exemplo, eu posso perguntar se o A é par. Na hora que eu rodar esse cara, ele vai só me devolver os elementos para os quais esse predicado é verdadeiro. Como que a gente aproveita essa característica nesse cara aqui que está aqui em cima? Então, vamos lá. Eu quero todos os AS vindo da lista AS, que eu recebi com parâmetro, tal que está no intervalo. O A de B e C. O resultado desse cara aqui é uma lista de booleanos. Vai vir verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. É isso que eu quero no final? Não, ainda não é. Mas aí eu posso usar uma outra função que é muito útil, que é all. Função all ela vai devolver para mim se todos os elementos de uma lista opa, aqui ele está querendo uma função, né? Então, espera aí, esquece o all. Não vou usar o all porque vai querer usar uma função de alta ordem e não é o que a gente quer. Eu quero ter uma lista de booleano, tá? Então, deixa eu colocar essa lista aqui no where. Então, todos na lista. isso aqui é uma lista de booleanos. Então, eu tenho aqui a função end e dado uma lista de booleano vai me devolver opa, eu consegui digitar. Estou fazendo alguma coisa errada aqui. Estou fazendo errado, deixa eu ver. Ah, é uma lista de inteiros? Ah, claro. Estou usando tudo errado aqui. Esquece. Fazer seu end primeiro, depois faço a seleção com o end. Isso aqui, na verdade, não é uma lista de booleano. Desculpa, vou recomeçar a confusão. Esse cara aqui é uma lista de inteiros. Estou pegando cada um dos elementos. Estou pegando todos os as que estão no intervalo. Então, essa lista só vai ter os elementos que estão dentro do intervalo b e c. se todos estão no intervalo, o comprimento dessa lista vai ser igual ao comprimento da lista original. Pronto. Desculpa a confusão toda que eu fiz, acho que eu estou me adiantando do outro. Qual que é a ideia aqui? Eu estou filtrando os elementos que estão no intervalo. Se eu filtrar um que seja, o tamanho da lista vai ter mudado. então, ele vai ser diferente da lista de entrada original. Então, vamos rodar o teste para ver se esse cara passa. Cadê, cadê, cadê? Está aqui, todos no intervalo. Também está passando. Então, essa é uma outra maneira de implementar. A outra que eu queria usar que é o all, o n, a gente vai precisar de funções de alta ordem que eu não quero fazer agora. Mas a outra maneira que eu estava pensando em fazer antes é a seguinte, é mudar isso aqui para ficar desse jeito aqui. Agora sim, eu tenho uma lista de booleanos. Por quê? O que eu estou fazendo? Para cada elemento A, eu estou chamando a função está no intervalo, então, o resultado dessa lista é uma lista de booleanos. E aí sim, agora, eu posso fazer um end. Ou seja, todos os elementos aqui têm que ser verdadeiros, senão, tem alguém que não está no intervalo. Então, essa é uma outra maneira de implementar. Então, se eu rodar esse cara aqui, deveria continuar passando. Cadê? Está aqui, todos no intervalo. Tá? Então, essa é uma outra maneira de rodar. Da mesma maneira que a gente tem o end, a gente tem a função OR, que verifica todos os elementos ali, na verdade, tem pelo menos um verdadeiro dentro de uma lista. Essa implementação usando o Leads Comprehension e a que eu fiz logo antes, usando o length, ela é inferior à versão recursiva que a gente fez antes, porque ela vai varrer a lista duas vezes para fazer isso. Uma vez para, no caso anterior, para filtrar, dessa vez para calcular o estado de intervalo e outra para verificar os booleanos. Essa versão recursiva é mais eficiente, ela vai varrer a lista uma vez só. E a versão com o fold que a gente vai ver quando a gente usar funções de alta ordem, essa é mais eficiente ainda. Mais eficiente ainda porque vocês vão ver que o compilador faz algumas roubadinhas. Ela ainda é linear, ela vai varrer uma vez só, mas o compilador faz algumas otimizações no código. que nem sempre ele consegue fazer quando você está fazendo isso aqui, não é que ele não vai fazer, mas nem sempre ele é capaz. Bom, depois dessa função para eu me confundir um pouquinho, dúvidas antes de ir para o próximo? Não? Então tá. Bom, algum intervalo. Então, essa função algum intervalo, a assinatura dela é muito parecida, né? Ela recebe int, 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 e devolve um booleano. E aqui eu quero saber, ao contrário da primeira, aqui, se qualquer um dos elementos está no intervalo. Vamos fazer a primeira versão recursiva, igual a gente fez antes. Então, a, 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 da parada da nossa recursão, né? Aqui, é, se eu tenho um cara que é vazio, algum dos elementos do vazio está dentro do intervalo? Não, falso, né? Então, o contrário do primeiro, que era, o caso base, né? Esse caso é falso. Então, não é vazio, né? Então, o que que eu faço? Eu vejo se está no intervalo A, B e C, igual a fase que eu fazia antes, mas ao invés de V, de fazer a chamada recursiva combinando com E, eu combino com O, porque basta um para o intervalo, né? Então, algum, um intervalo A, S, B e C. De novo, ele está sugerindo que use fold ali, a gente vai ver isso na próxima aula. Então, se eu rodar esse cara aqui, Se eu não cometi nenhum erro, deve passar. Tá, algum no intervalo. Legal. Vamos fazer aquela outra implementação agora. Fazer a implementação usando compreensão de listas, né? A primeira implementação com length, que a gente fez, ela é um pouco lenta, então eu não vou fazê-la aqui, né? o comprimento de S tem que ser igual ao comprimento de aqui de X, para não ter confusão, todo X vindo de S, onde algum intervalo de A, B e C. Agora aqui o predicado vai ser um pouquinho diferente, né? Porque o comprimento não importa tanto, basta que tenha algum elemento no resultado. Se esse cara não for vazio, quer dizer que algum cara está no intervalo e o resultado vai ser verdadeiro. Então, basicamente, a gente pode usar a função aqui, a função chama null. Opa. o que que eu fiz de errado aqui? Eu tô chamando a função recursiva aqui, não é algum intervalo, na verdade a função é estar no intervalo. pronto. O que que ele tá fazendo? Pega todos os elementos da lista de entrada, filtra esses caras para verificar se algum está no intervalo. Se algum estiver no intervalo, essa lista não vai ser vazia. Então, a função null, que devolve verdadeiro se a lista é vazia ou falsa ou contrária, vai achar um elemento ali dentro e tá resolvido. bom, esse cara aqui, ele até que é eficiente no final das contas, porque ele não precisa calcular a lista inteira, ele basta ele calcular o primeiro elemento da lista para verificar se ela é vazia ou não. Então, esse cara, ele é até eficiente. E a outra versão que a gente fez usando o OR, que a gente pode fazer, então deixa eu comentar esse cara aqui, outra função algum intervalo, a S, B e C, que vai dar verdadeiro se qualquer um dos elementos dentro dessa lista está um intervalo A, B e C onde o A vem de A, S verdadeiro, né? Opa, não é N. O N é para uma função. O OR, qualquer um dos elementos for verdadeiro, esse cara vai ser verdadeiro. Então, se eu rodar o teste agora, deveria passar também. Beleza. Passou. Próximo. Dúvidas, pessoal? Antes de eu passar para o próximo? Não? Então, tá. Oi. Professor, não deveria ser NOT NULL no caso? Porque não daria verdadeiro se não tivesse nenhum, né? Não daria verdadeiro se não tivesse nenhum. Você tem razão, está ao contrário. Seria NOT NULL. Tem razão. Obrigado pela correção. Esse cara aqui, a gente precisa fazer um NOT NULL, né? Toda razão. Obrigado pela correção. É perfeito. Então, faça uma função é perfeito que determina se o número é perfeito. Então, vamos começar por parte fácil, né? Vamos começar fazendo o tipo dela. Então, o número é perfeito aqui, inteiro e devolve um booleano. o número ele é perfeito se os divisores dele forem, a soma dos divisores dele for igual a ele próprio, né? Então, a gente pode criar uma função auxiliar aqui, acho que a gente não fez nenhuma delas. Divisores dado um inteiro devolve uma lista de inteiros. São os divisores de um número. Aqui eu vou usar uma compreensão de listas para fazer isso. os divisores são todos os números des, tal que os des eles venham de um até eu vou colocar n menos um, né? Porque para o número ser perfeito, por exemplo, seis, seis é perfeito porque os divisores são um, dois e três. Seis também divide seis, mas aí a hora que você fizer a soma não funciona, né? Então, esses divisores aqui vão acabar escolhendo o próprio número, né? Para evitar para ser conveniente para a gente. Então, são todos os números menos d vindo de uma lista de um até n menos um ao que o resto da divisão de d opa, o contrário, né? O resto da divisão de n por d seja zero. Vamos ver se a nossa função de divisores está funcionando. Então, divisores de seis, que foi o exemplo que eu falei, né? Um, dois e três. Muito bem. Divisores de doze. Algo não funcionou aqui. Por que que não funcionou? Olha lá. Um, dois, três, quatro e seis. Então, beleza. Parece que nossa função está funcionando. Divisores de número primo, né? Vamos ver. Deveria só vir que algo está... Vai. Eu não sei o que está acontecendo, cada hora vem uma coisa, mas beleza. Agora está funcionando. divisores de treze. Um, que é o número primo, está tudo certo. Então, está bom. A função de número está pronta. Então, o número é perfeito se o próprio n for igual à soma dos divisores de quê? Do n. Então, aqui. Ok. Então, vamos fazer um teste. É perfeito. de seis, por exemplo. Verdadeiro. Sete. Primo, né? Não deveria ser. Então, falso. Beleza. Vamos ver se os testes passam. Está lá. Passaram todos. Eu vi rapidamente a implementação de alguns de vocês. Teve um monte de gente que fez isso aqui com a função recursiva, com função coacumulador, um monte de coisas mais complicadas do que isso aqui que a gente fez agora usando o list comprehension e uma função auxiliar. Sendo bem justo, aqui eu não precisaria nem do mesmo auxiliar. Eu poderia copiar esse cara aqui e botar aqui direto. mas fica mais organizadinho fazendo desse jeito. Ok. Então, vamos para o próximo exercício. A próxima função procura 6 que retorne todos os números entre 0 e 999 cuja soma dos dígitos é 6. E ele sugere aqui uma função auxiliar soma dígito 6 de x para tentar ajudar a gente na implementação. Vamos fazer isso, mas vou sugerir mais uma outra função. Vamos quebrar as funções a fazerem uma coisa só. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é uma função que vai devolver os dígitos e o número x. Qual que é o tipo dessa função dígitos x de um inteiro vai ser uma lista de inteiros. Então, eu quero pegar os dígitos de x. Como é que eu faço para pegar um dígito de um número? Se eu for pensar matematicamente, eu tenho o número 123, 1, 2, 3. Como é que eu pego o último dígito desse cara? Eu pego o resto da divisão por 10. Então, o resto da divisão de 1, 2, 3 por 10 é 3. Peguei o último dígito. Dividido por 10, 123 dividido por 10 vai dar 12. Então, o processo é mais ou menos esse aqui, né? 1, 2, 3. Aí eu pego o resto da divisão e divido por 10. O resto da divisão é 3. E o resultado da divisão é 12. Aí eu pego e repito a operação. Eu vou ter como resto 2 e o resultado 1. Repito a operação. Resultado 1, resultado 0 e aí acabou. Então, os dígitos estão aqui. 3, 2, 1. Isso funciona bem, né? A única coisa que não vai funcionar é caso eu comece com o número 0, né? Quais são os números do dígito 0? Dividir por 0, dividir por 10, o resto é 0, o resultado é 0 e eu ficaria aqui sem parar, né? Eu não ando, né? Fico parado para ir no mesmo lugar. Então, a gente tem que tomar esse cuidado que a gente pode implementar. Então, eu já vou começar aqui. Dígitos e eu vou usar uma técnica que chama variável acumuladora para resolver isso, que é o seguinte. Então, dígitos de 0 e uma variável acumuladora que vai ser os dígitos que eu já calculei, daqui a pouco para ficar claro como é que eu uso isso, vai ser, na verdade, uma variável acumuladora aqui que é uma lista, vai ser a própria acumuladora. Então, agora eu estou para o parâmetro a mais aqui, que é uma lista de inteiros, que é uma variável acumuladora que guarda o resultado parcial da nossa computação. Então, se eu mandei calcular 0, eu devolvo o que está acumulado, nem perco o tempo para calcular nada, porque a gente viu o caso 0, o caso é um caso especial, né? Se não, o dígitos de x, o que vai ser? A gente viu que a gente consegue fazer a chamada 9, o dividendo, o quociente e o resto numa chamada só, né? Tem aquela função chamada corte-rem, né? Você passa o dividendo e o divisor, então o dividendo é x, o divisor vai ser sempre 10, e esse cara devolve para nós uma dupla com o quociente e o resto. Bom, vou dividir esse cara ao mesmo tempo e o que a gente vai fazer? Vai fazer uma chamada recursiva para calcular os próximos dígitos. Então, dígitos e seja lá o que sobrou, que é o quociente, e o acumulador, o que é? É o resto, que é o dígito que eu acabei de pegar, com o que já tinha sido calculado. O que que essa função está fazendo? Ela está fazendo justamente essa ideia que a gente fez aqui. a entrada é 123 com o acumulador vazio. Aí depois, a próxima chamada recursiva vai ser 12 com o acumulador contendo 3. Opa, não consegui digitar. Com o acumulador contendo 3. A próxima chamada vai ser o quê? 1 com o acumulador contendo 2 em 1. E a próxima chamada vai ser o o o o o o o o o 2 e 3. Então, é uma maneira simples de pegar os dígitos de um número, usando aritmética. Tem o problema para o caso 0, aqui, né? Se o 0 for passar algum parâmetro para essa função, ela não vai funcionar muito bem. Mas para outros números, ela funciona relativamente bem. Então, vamos testar ela aqui. Vamos ver se ela está funcionando conforme a gente espera. Dígitos 1 2 3 que é o exemplo que a gente estava fazendo agora há pouco. Então, se eu avaliar esse cara, opa, ah, faltou um parâmetro. Então, é até legal ter dado esse erro aqui para vocês não se assustarem. O erro que ele dá aqui não é muito fácil, né? De entender, olha só. No instance of for show de int e int. O que ele está dizendo com isso? O que ele está dizendo é o seguinte, eu tentei imprimir aqui para mostrar o resultado para você, int, int. Se você olhar aqui a nossa função, olha a cara a nossa função, int, int. Eu apliquei a função dígitos, ela não só o parâmetro, mas ela estava esperando 2. Então, o que eu tive como resposta é um negócio meio, pelo meio do caminho, com a avaliação parcial. Então, tem que mandar um acumulador aqui. Um acumulador vazio, né? Ele até dá dica, talvez você não tenha aplicado a função para argumentos suficientes, né? Por isso, até a dica aqui. Vamos dar um refresh. Então, está aqui, dígitos. 1, 2, 3. Ah, legal. Vamos botar outro aqui. 8, 7, 8, 7, 6. Se eu rodar esse cara aqui, 8, 7, 6. Beleza. Tem uma função que devolve os dígitos. Para que isso me serve? Agora, essa aqui ficou facinha de implementar, né? Soma dígitos 6, que recebe um inteiro, e devolve um booleano. se a soma dos dígitos, se a soma dos dígitos desse inteiro, que recebeu com o parâmetro, for 6, ele devolve verdadeiro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pegar esse x aqui, pegar os dígitos dele. Peguei os dígitos de x. E aí, agora a gente já tem uma outra função que faz a soma de uma lista de números, né? Então, eu tenho aqui a soma dos dígitos de x. Volto a passar o acumulador aqui, né? Pronto. E agora, eu tenho que verificar se isso aqui é igual a 6. Então, igual a 6. Beleza. Essa função foi fácil. E agora, a função procura 6, que era onde a gente queria chegar logo no início de conversa, né? Retorne todos os números entre 0 e 999, cuja soma dos dígitos é 6. Então, vamos lá. Vamos fazer a versão usando list comprehension. Eu quero todo o número x, tal que x venha de uma lista que vai de 0 até 999. Como o 0 é um caso especial para a nossa função aqui, ela até vai funcionar, porque quando eu mandar somar os valores de uma lista vazia, que é o que ele vai devolver, vai dar certo, né? Mas eu posso pular o 0, né? Então, de 1 até 999, eu quero só os números cuja soma dos dígitos é 6. Então, está aqui a implementação. Na hora que eu rodar esse cara, deveria passar, se não me engano, todos os testes passaram, né? Então, vejam que no final das contas, esse último aqui, que era o mais complicado de todos, não era tão complicado assim. A gente usou coisas que a gente tinha usado antes, a gente usou uma técnica diferente aqui, que eu não tinha usado nos exercícios anteriores, que é usar uma variável acumuladora. Esse padrão que a gente fez aqui de usar uma variável acumuladora e fazer a recursão, ele aparece tanto, mas tanto em programação funcional que existe uma função específica que captura esse padrão, que é a função fold, que a gente vê na aula de funções de alta ordem. Então, mas aqui, como a gente não viu, a gente fez a versão recursiva, fez aqui a soma dos dígitos, uma função auxiliar e usou aqui uma list comprehension depois para resolver tudo isso. Tá? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Voltei aqui. Então, vamos ver aqui o que vocês estão comentando. O Felipe está falando do operador do Spons, a gente falou agora há pouco, né? E o Pedro falou, como fez isso aqui? procura ser show, 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 show. Nossa senhora. Acho que não precisa explicar muito o porquê que é tão feio assim. Strings, em geral, vocês tendem a usar para fazer um monte de coisa, né? Eu sei que tem alguns alunos aqui que fizeram arquitetura comigo. Em arquitetura, a gente tem que trabalhar muito com números binários, fazer máscara de bits e tal. A quantidade de pessoas dentre vocês que usou string para fazer esse tipo de coisa é sensacional. O Felipe comentou aqui que sabia que acessar elemento é uma lista e o string é uma lista de chars. Sim, de fato. String é uma lista de caracteres e você pode trabalhar com uma string assim como você trabalha com uma lista. O problema aqui é que a gente está trabalhando com uma lista de números porque a gente quer somar os valores da lista, né? E a partir do momento que você transforma em caráter, você vai ter que fazer essa conversão de caráter para número para poder fazer essa conta, o que não acaba atrapalhando um pouco a vida. Funciona, funciona. Faça o teste, passa, mas não é tão bonito assim, né? Não pode não ficar tão... Professor, sim? No exercício 3 eu me perdi um pouco, como foi que o senhor fez para arredondar ali aquela aproximação? Eu não arredondei, né? Então o fato é que no exercício 3 existia um probleminha no enunciado. O enunciado, originalmente, ele pedia double e... só que o teste estava testando outra coisa, testando para float que tem uma precisão menor. Então, depois houve uma errata, né? Que foi corrigido o enunciado, mas acho que nem todos vocês acabaram vendo a mensagem no Discord da errata e acabou que ficou essa confusão de double e float ao meio do caminho. Então não precisava arredondar, bastava usar float que o resultado ia dar certo. Tá bom, senhor. Obrigado. Nada. É, o Fabrício está relembrando aqui para vocês ficarem atentos no Discord. É sempre uma boa ideia, porque tem vários problemas que vários de vocês tiveram na semana passada e que até mesmo ontem de noite eu vi o pessoal correndo, pessoal, o negócio do arredondamento, o que está acontecendo e tal. Então fiquem atentos lá às mensagens. Não tem tanta mensagem assim, então dá para acompanhar. Acho que é isso. Eu vou então para a gravação porque tem alguns que ficam acanhados de perguntar para a gravação acontecendo. E aí o